Expo Facic, Cantanheda, 23 de Julho a 2 de Agosto Podemos, impactado com este estilo, de certa maneira, aumentar um bocadilho a confusão Este vinho de Ruiu, aqui da nossa cidade de Jalça, agora, com muita segunda aroma E agora, já conseguimos este vinho, também por um aromático muito intenso Se imaginamos que este vinho, um vinho que irá aparecer no PVP A andar, notoriamente, abaixo dos 3,5€ no PVP Eu penso que isto é qualquer coisa de bombasta É isso que nós queremos, queremos fazer, queremos dar mais valia E se tivés de ir buscar os vinhos, os lajes Têm os seus custos, têm os seus encargos Sempre há de uma vez a destruição Se não for uma boca, talvez, a boca Enche a boca, o nosso Espírito Venha uma vez a destruir Põe-lhe como também Está bem É uma vida interessante, uma vida É muito trabalhada Também estamos a andar na destruição Só para a turma Tchau.